Sou um alberú, sou de casa forte, sou de Pernambu, sou do Rio do Norte Sou do Morre, sou do Pernambu, sou do Pernambu De como o Parque, sou do Rio Maracatu Eu sou alto, quero irando sua zona No meio da aveira de Caruaru Sou de Pernambuas, sou de Pernambu, sou do Rio do Norte Sou do Morre, sou do Pernambu правильно Sou de Pernambu, sou do Rio do Norte Sou do Morre, sou do Pernambu Sou de Pernambuco, sou o Rio do Norte Eu sou o Roberto, eu sou o Rio do Norte Sou de Pernambuco, eu sou o Rio do Norte Sou agora sim, no qual glória e no destino Eu sou o Matheus, o Castilão do Pai, o Pará Sou o Monero, o Timestre e o Vidalino Eu sou do Oceano e do Maracá Eu sou o Peça, o Pai, o Pai, o Vidalino Eu sou o Peça, o Pai, o Vidalino Eu sou o Peça, o Pai, o Vidalino Sou o Camarim, o Monero, o Vidalino Levanta o braço, tá vivo! Sou o Monero, o Vidalino Sou o Monero, o Vidalino E o Monero, o Vidalino, o Pará Eu sou o Paulo, o Vidalino Eu sou um grande papé Sou da Beluque, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou o Rio de Janeiro Eu sou da Beluque, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou o Rio de Janeiro Tchau! Eu sou da Beluque, eu sou de Pernambuco Eu sou da Beluque, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou o Rio do Norte Eu sou da Beluque, eu sou de Pernambuco, eu sou o Rio do Norte Eu sou da Beluque, eu sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou o Rio do Norte